Necessitamos de igualdade social, de igualdade social, queremos paz. O homem vem perdendo o seu amanhã, precisa aprender a começar de novo, feliz de quem conserva a mente sã e sabe entender que a paz sustenta um pouco. A lição tá aí, o Oriente Médio já não é tão lá, é aqui, basta enxergar, nossas crianças pelas ruas terem ando, sem poder sorrir. Vamos acordar, acorda meu país, a gente não quer mais, brincar de ser feliz, queremos sim um novo elo de amor, sem guerras e sem dor, estamos por um triz. Acorda meu país, a gente não quer mais, brincar de ser feliz, queremos sim um novo elo de amor, sem guerras e sem dor, estamos por um triz. O homem vem perdendo o seu amanhã, precisa aprender a começar de novo, feliz de quem conserva a mente sã e sabe entender que a paz sustenta um pouco. A lição tá aí, o Oriente Médio já não é tão lá, é aqui, basta enxergar, nossas crianças pelas ruas guerreando, sem poder sorrir. Tá passando da hora, acorda meu país, a gente não quer mais, a gente não quer mais, brincar de ser feliz, queremos sim um novo elo de amor, sem guerras e sem dor, estamos por um triz. Ô meu país, acorda meu país, acorda meu país, só por um triz. Acorda meu país, acorda meu país, acorda meu país.